Aqui na rosa No seu tempo traz A melodia no assovia Vento quando for Leva essa canção ao meu amor E quando voltar Me traz notícias do lado de lá Vento quando for Leva essa canção ao meu amor E quando voltar Me traz notícias do lado de lá Conta pra ela E me vir chorar E o meu coração é o seu lugar E o vento no seu tempo traz A melodia no assovia Vento quando for Leva essa canção ao meu amor E quando voltar Me traz notícias do lado de lá Vento quando for Leva essa canção ao meu amor E quando voltar Me traz notícias do lado de lá A melodia no associa do lado de lá E quandoforth Me traz notícias do lado de lá E quando voltar Me traz notícias do lado de lá Me traz notícias do lado de lá Eu parti Me traz notícias do lado de lá